Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao nosso programa. Gente, a medicina é realmente uma ciência incrível que a cada dia nos surpreende mais. Situações que há alguns anos pensávamos ser impossíveis, hoje já fazem parte da nossa rotina. Quem um dia poderia pensar que pudesse surgir outro método, além do tradicional que já conhecemos, de se engravidar uma mulher? Se falássemos algo assim, era capaz de sermos taxados de loucos, né? Mas os tempos mudaram, a medicina avançou muito e hoje no Estilo e Saúde nós vamos entender um pouco mais sobre a reprodução assistida. Para isso eu converso com o obstetra Flávio Garcia de Oliveira e com a psicóloga Michele Zanardi, que há três meses deu à luz a um bebê concebido através de fertilização in vitro. Mas antes de começarmos o nosso papo aqui, vamos a uma reportagem. Maria Eduarda existe graças à técnica criada por Bob Edwards. O vencedor do Prêmio Nobel é uma espécie de pai indireto de mais de 4 milhões de pessoas no mundo inteiro. Mulheres que não conseguiam engravidar, como Márcia, tiveram a chance de ser mãe por intermédio da fertilização in vitro. Para mim, foi a realização de um sonho. Por tantas tentativas, eu já tinha perdido a minha esperança. O procedimento consiste em retirar o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem e juntá-los em laboratório. Depois da fecundação, o embrião é colocado no útero materno. O primeiro bebê de proveta nasceu na Inglaterra em 1978. Embora antiga, a fertilização ainda gera discussões, como nos casos das mulheres que tiveram 4, 5, até 8 filhos de uma vez por conta do procedimento, o que torna a gravidez de alto risco. Como boa parte dos embriões morre, geralmente mais de um é introduzido no útero. No Brasil, o limite preconizado pelo Conselho Federal de Medicina é de 4 embriões por vez. Num caso como esse, se todos se desenvolverem, a mãe terá quadrigêmeos. A maior polêmica é sobre o destino dos embriões não utilizados. Durante o processo, vários óvulos são fecundados, mas apenas os melhores são colocados na mulher. Aqui no Brasil, a lei de biossegurança determina que os outros sejam mantidos congelados por pelo menos 3 anos. Depois desse período, se os pais não forem mais usá-los, eles têm 3 opções. Doar os embriões para a pesquisa, cedê-los para casais que não conseguem ter filhos ou ainda descartá-los. Quando Maria Eduarda foi gerada, Geraldo e Márcia deixaram outros 3 embriões congelados. O casal passou pelo dilema. O que fazer quando o prazo terminar? Decidiram doar para a pesquisa. Bom, vamos começar o nosso papo então. Dr. Flávio, quais são os tipos de reprodução assistida que existem aqui no Brasil? Olha, basicamente nós temos dois tipos. É um tipo que a gente chama de baixa complexidade, que todo mundo chama de inseminação artificial. Aliás, esse termo precisa ficar colocado dentro da baixa complexidade, porque ele é confundido com a fertilização in vitro. Essa inseminação artificial, ele é chamado de baixa complexidade porque é um procedimento muito simples. Você vai ao médico, ele vai te dar um remédio para você ovular. Quando você estiver no ponto para ovular, o médico vai colher o sêmen do seu marido ou do seu parceiro, vai preparar esse sêmen e, vamos dizer assim, ele vai separar só o esperma fecundante que a gente fala, os flechas ligeiras, né? O bom. Só o filé mignon do espermatozoide, né? E vai injetar esse espermatozoide dentro do seu útero só, no momento da sua ovulação. Quer dizer, na verdade, ele não vai assistir nada, ele vai só preparar o sêmen de uma maneira um pouco mais turbinada e vai preparar você para ovular naquele momento, vai injetar o sêmen dentro do seu útero e pronto. Dali 15 dias faz o teste de gravidez. Entendi. Esse é um tipo, é inseminação artificial. Então, esse é um procedimento de baixa complexidade chamado inseminação intrauterina de espermatozoide. Tá. Que é o que todo mundo chama de inseminação artificial. Esse é um tipo, então, de reprodução assistida. É, agora, exatamente. O outro tipo? O outro tipo é a fertilização in vitro. Só tem esses dois tipos? É, basicamente, né? São os mais usados. São os mais usados, né? Que é o que a fertilização in vitro? Havia outros, né? Então, a fertilização assistida, o médico ou o biólogo, né? O laboratório de fertilização vai assistir o casal, vai ajudar o casal e vai assistir realmente, no termo de olhar, a fertilização. Então, nesse caso, os óvulos são colhidos da mulher, vão para uma placa de pétreo, uma estufa especial. O sêmen é colhido do marido também, o espermatozoide é separado. E aí, você tem duas formas de fazer. Ou colocar os óvulos junto com os espermatozoides, todo mundo junto. Mais ou menos, é um óvulo para cada 150 mil espermatozoides, chamada fertilização in vitro convencional. Nesse caso, você deixa naturalmente que o espermatozoide entre no óvulo. Ou a técnica mais usada atualmente, que você segura o óvulo com um sugador muito microscópico e muito delicado. Pelo outro lado, você coloca um espermatozoide dentro de uma agulha que tem, assim, é mais fina do que o fio de cabelo. E você introduz essa agulha dentro do óvulo e injeta o espermatozoide lá dentro. É um espermatozoide para cada óvulo que você colheu da mulher. Bom, nós trouxemos aqui a Michelle, que é psicóloga, tem 33 anos, né? Acabou de ter aí esse bebê lindo que é o Miguel. Olha, gente, que coisa mais fofa. Nós estamos aqui, todo mundo no estúdio, encantado por ele. Michelle, como é que você está se sentindo? Por que você decidiu fazer a fertilização in vitro? Como é que foi o seu caso? Fala um pouquinho para a gente. Eu já estava casada, vai fazer agora 10 anos que eu estou casada, né? No começo do casamento, a gente resolveu esperar, estava fazendo faculdade, né? Vamos esperar. E aí, quando a gente resolveu ter filha, descobri que eu tinha uma dificuldade para engravidar e o meu esposo também. No caso, eu sempre soube que eu tinha o varicolicístico, desde a minha adolescência. E não sabia que o meu esposo teria problemas também. E aí, quando nós soubemos, o meu ginecologista me encaminhou para procurar um médico especialista. Ele chegou a fazer uma cirurgia de varicocele, né? Que é o problema que ele tem. Mas não adiantou. Então, a gente teve que fazer mesmo a fertilização in vitro, né? Como é que funciona, assim, essa chance de ser bem-sucedido esse embrião ou não? Porque o fato de fazer qualquer um dos dois tipos de reprodução assistida, ou a fertilização in vitro ou a inseminação artificial, significa que você vai engravidar. Tipo assim, não significa que você vai engravidar. Porque depois de 15 dias, você me disse, ou a mulher tem a boa notícia que conseguiu, ou às vezes não consegue de primeira, de segunda, de terceira. Pode-se tentar umas outras vezes. Por que que, ou quando é bem-sucedido ou não? Qual é o fator relevante disso? Porque, na verdade, é o seguinte, nós precisamos separar as duas coisas. A inseminação artificial, que é o primeiro procedimento que nós comentamos aí, ele tem uma indicação precisa de fazer. Por exemplo, a mulher tem que ser normal. Ela tem que ter as trompas normais, permeáveis. Porque eu vou injetar o espermatozoide dentro do útero, ele tem que andar e ir lá atrás do óleo. No caso, o problema teria que ser... Porque a fecundação acontece na trompa. O problema teria que ser do homem. Ou, na verdade, assim, teria que ser... Da mulher. A mulher não poderia ter problema. E o homem também não poderia ter um problema grave, com uma contagem muito baixa. Tá. Quando eu vou para a fertilização in vitro, é porque ou o homem tem um problema grave, ou a mulher tem um problema grave, ou os dois têm problema. Entendi. Que não vai resolver pela inseminação artificial. Você entendeu? Uhum. Então, muito bem. Nesse caso, eu posso ter uma chance de sucesso que depende muito da idade da mulher. Então, o principal fator que determina essa taxa de sucesso é a idade da mulher. Quanto mais velha, mais difícil. Quanto... Assim, as mulheres abaixo de 35 anos, quando você colhe mais que seis óvulos no tratamento, ou transfere pelo menos dois embriões de boa qualidade, que é um outro fator que influencia a qualidade do embrião, você tem uma chance em torno de 50% a 60% de engravidar. Tá certo? Uhum. Lógico que você, apesar de tudo, pode transferir esses embriões e a mulher não engravidar. Aí você fala assim, bom, mas por que que não engravidou? Se era um caso ótimo, a mulher novinha, os embriões de boa qualidade. E essa pergunta, muitas vezes, a gente não sabe responder. Em geral, isso tem a ver com o próprio embrião. Mas a medicina reprodutiva ainda não chegou no ponto de dizer assim, olha, esse embrião aqui é o embrião que vai implantar. Eu, às vezes, olho para o embrião, vejo que ele está lindo, assim, de olho, mas eu não fiz uma análise genética desse embrião, não fiz uma dosagem bioquímica do meio onde ele estava, para saber se ele vai implantar. A medicina reprodutiva está caminhando para isso. Sim. Em questão de dois, três anos, nós já vamos saber qual é o embrião que vai implantar ou que tem uma chance muito grande de implantar. Já existem técnicas que me mostram isso. Entendi. Entendeu? Mas ainda nós não chegamos lá para usar isso rotineiramente. Michelle, você tinha vontade de ter mais de um bebê que acontecesse com você também? A gente tinha esse medo, né? Mas se viesse, a gente... Mas era um medo ou uma vontade? Um medo de vir mais de um, né? Você preferia um só? É, a preferência é sempre por um, né? A gente tem o sonho de ter um filho. Se viesse mais de um, a gente tinha consciência que poderia acontecer, mas, assim, a expectativa é que venha um de cada vez. A gente quer logo ter outro, né? Mas, assim, a expectativa é um de cada vez. Nossa, essa questão que você colocou, ela é muito interessante pelo seguinte, o brasileiro ele tem, assim, vontade de ter filhos e ele tem vontade de ter mais de um. A Michelle, na verdade, é uma exceção. Então, assim, quando os casais vão ao nosso consultório com dificuldade de engravidar, é muito comum eles acharem assim, poxa, doutor, podia vir dois, porque daí já resolvia meu problema. Entendi. Mas eles também não têm noção, a Michelle já é uma pessoa mais esclarecida, que tem noção do que é uma gravidez de dois ou de três, uma gravidez múltipla. É, é uma gravidez de alto risco, uma gravidez complicada. Os bebês podem nascer muito prematuros, né? Então, quando a gente explica isso, essa vontade de ter muitos filhos, ela dá uma diminuída. E, por exemplo, e a pessoa que tem muito medo? Então, de repente, alguém que está assistindo em casa e fala, eu tenho vontade de fazer, mas tenho medo que venham dois, três de uma vez. Hoje a gente já tem um controle muito bom sobre isso. É assim, normalmente, né? Continuando falando lá da reprodução, né? A gente estava na fase em que formou o embrião, né? Quando tenho três dias de vida, esse embrião, ele tem cerca de oito células. Então, nesse momento, de acordo com a lei brasileira do Conselho Federal de Medicina, eu só posso transferir dois embriões, no máximo, se a paciente tem menos que 35 anos. Se ela tem entre 35 e 40, eu posso transferir três, porque a chance de engravidar é menor. E, depois dos 40, eu posso transferir até quatro. E pode dar certo os quatro. É, mas é muito difícil, né? Depois dos 40 anos, assim como é muito difícil você ter três acima de 35, e como é difícil também você ter dois abaixo de 35. Mas como foi implantado, pode acontecer. Pode acontecer. Não tem como controlar isso. Mas como que a gente controla isso atualmente, né? Existe um tipo de embrião que chama-se blastocisto, que é o embrião no quinto dia de desenvolvimento. Então, assim, só para explicar, lá da biologia. Fertilizou, um dia depois tem duas células, dois dias depois tem quatro células, três dias depois tem oito células, quatro dias depois tem 16. No quinto dia, já está com quase 120 células. Entendi. E é, nessa fase, a gente chama de blastocisto. Normalmente, quando eu tenho um blastocisto expandido, que a gente fala bonito, nesse quinto dia, e a paciente quer engravidar de um só, eu só transfiro um blastocisto. Ah, tá. Então, já tem um controle maior hoje. Essa fase de blastocisto, ela permite que a mulher tenha uma grande chance de ter um bebê só. Entendi. O fato do bebê, por exemplo, vir a ter algum problema, problema de saúde, algum tipo de problema, é a mesma porcentagem do parto natural, da pessoa que engravidou pelo método tradicional. É a chance de problemas, de malformações e de alterações cromossômicas, é exatamente igual aos casais que tentam engravidar naturalmente. Quais são as principais doenças no homem e na mulher que impossibilita o casal de ter um filho? Então, as doenças, essas doenças da reprodução, elas estão sempre, vamos dizer, ligadas à dificuldade do encontro do espermatozoide com o óvulo. Tudo que atrapalhar esse encontro é causa. Por exemplo, na mulher, a causa mais comum, obstrução das trompas, que são os tubos que conduzem o óvulo ao encontro do espermatozoide dentro da trompa. Se esse tubo estiver entupido, não tem gravidez natural. Tá certo? Sim. Quais as causas de obstrução das trompas? Endometriose, que é uma doença muito moderna, né? A doença da mulher moderna. A mulher não engravida, ela vai ter endometriose, que é uma doença causada pelo fluxo menstrual, que cai dentro da barriga e causa inflamação. Doenças sexualmente transmissíveis, que são capazes de infeccionar as trompas e causar obstrução das trompas. Miomas no útero, que são capazes de atrapalhar a cavidade do útero ou mesmo entupir uma trompa. Tá certo? Então, assim, existem causas genéticas, causas imunológicas que são mais raras, mas as mais comuns são essas que levam à obstrução da trompa. Entendi. Ou, às vezes, a mulher é muito nova, mas o ovário dela já está muito velho, ela está em uma menopausa precoce, não tem nem mais óvulos direito, também é causa. Já para o lado do homem, a dificuldade está na produção de um sêmen de má qualidade. O que é um sêmen de má qualidade? O esperma tem três fatores importantes. Primeiro, a movimentação dele. Se essa movimentação não for retinha no alvo, ele não acerta o alvo. Então, se a motilidade é ruim, é ruim para o homem. A quantidade de sêmen, a quantidade de espermatozoide. O homem tem que ter pelo menos 20 milhões de espermatozoides por mililitro. Se essa quantidade é mais baixa do que 20, ele vai ter dificuldade em engravidar. E a outra coisa é a forma do espermatozoide. O espermatozoide tem uma cabecinha e tem uma cauda. Parece um girino. Entendi. Se essa cabeça for muito redonda, ou se essa cauda for dupla, ele tem, às vezes, um monte de defeito, ele não entra no alvo. Também não dá certo. A relação entre o espermatozoide e o alvo é uma relação entre tipo chave e fechadura. Se a chave tiver um defeitinho, não vai abrir. Entendeu? Então, o homem, ele tem assim, a causa principal está sempre na quantidade, na motilidade ou na forma do espermatozoide dele. Tudo isso pode estar alterado. Também por doenças sexualmente transmissíveis, por doenças genéticas ou doenças endócrinas, né? A maioria delas. Como é que você se sente hoje, né? Você falou um pouco da tua experiência, da tua história. Como é que é hoje para você, para o seu esposo, para a família, o Miguel, e esse sonho que foi realizado, né? Através de um procedimento, uma técnica da medicina, mas que te gerou uma vida tão esperada, tão aguardada. Nós estamos imensamente agradecidos, né? Primeiramente, a Deus. E, assim, é uma felicidade imensa. Não tem como explicar, não tem como falar para todo mundo. Meu esposo está encantado com ele, né? Tudo que ele faz é uma gracinha. Então, tipo... Muda a vida, né? Nossa, completamente. Tudo que você vai fazer hoje, você pensa primeiro no bebê. E para a família também, né? Meus pais, os pais do meu esposo. Nossa, está todo mundo encantado. Assim, os nossos amigos, que sabiam de toda essa expectativa, de todo esse desejo de ter um filho. Então, assim, nos sentimos hoje realizados mesmo. Foi um presente mesmo que recebemos. Que bom. Muita saúde para ele. Doutor, para a gente encerrar, quais são os mitos que envolvem aí a ovo doação e a barriga de aluguel? Ovo doação é permitido desde que seja anônima e não seja pago pela doação do óvulo. Assim como a doação de espermatozoide também é permitida desde que seja anônima e não seja paga. Então, esse mito de que não é permitido não existe. É permitido desde que compreenda essas duas situações que eu te falei. Não paga e é anônima. Na barriga de aluguel, antigamente só se permitia barriga de aluguel se a pessoa que doasse o útero fosse parente. Hoje, agora em novembro, já surge a resolução do Conselho Federal de Medicina permitindo que a barriga de aluguel, desde que ela tenha uma indicação precisa, seja feita em pessoas que não são da família. E que também é permitido. E essa pessoa reivindicar que quer o filho para ela depois? Não, o juiz homologa um contrato entre o casal com essa mãe de aluguel dizendo que o filho gerado será do casal. Então, não tem. Se ela reivindicar, ela vai perder. Não tem. Não tem como ela fazer isso porque ela vai assinar um contrato de que ela vai entregar o filho no final. As mulheres independentes, né, que de repente... Ou, né, de repente, não achou uma mulher também que chega a uma certa idade, não achou um parceiro, né, não quis casar e quer ter um filho, pode recorrer a um método desse? Claro, sem problema nenhum. E nunca vai saber quem é o pai e o pai nunca vai saber que ele é o pai daquele filho. Porque é tudo anônimo. Totalmente anônimo. A gente escolhe de que forma? Tem lá as características. Eu quero um alto, loiro. É isso? Pode ser. Pode ser. Os bancos de sêmen hoje têm essa planilha com as características do sêmen. Entendi. Do dono do sêmen. Mas nunca vai conhecer a foto, o nome ou a identidade da pessoa que doou. A gente brinca, mas eu acho que isso é a coisa mais linda da medicina, né? Do poder do homem, né? Eu acho que sempre, claro, abençoado por uma força maior, mas o quão importantes são essas transformações todas que nos levam através da medicina a ter um bebê lindo como esse e a realizar um sonho de vida, né? Eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Obrigada, doutor Flávio, por todas as explicações, viu? Michele, obrigada. Saúde, paz para você, para a sua família, para o Miguel, viu? Obrigada por ter vindo. Valeu, Miguel. Beleza, galera. Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa, viu? Se você quiser rever esse programa ou indicar para alguém que de repente esteja passando por uma situação parecida, queira muito um filho, enfim, ele fica disponível no site da Record News no portal R7. É só entrar lá que você encontra essa matéria toda. Minha mensagem de hoje para você é a seguinte. Recomeçar é doloroso. Faz-se necessário investigar novas verdades, adequar novos valores e conceitos. Isso dá um trabalhinho, mas é necessário e muito para o nosso crescimento. Então, se for preciso, minha amiga, meu amigo, recomece quantas vezes necessário. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.